Música A flor e solta você é se velar É a luz da santidade Uma vida de graça e vitória É que Deus sempre te dá A flor e solta você é se velar É a luz da santidade Lutar contra todos tentados Que separe de Deus Seja o pé Com todas as cadeias Sempre guia Interamente de Deus Eu quero viver esse amor Quero ser de Deus Quero ser de Deus Quero viver esse amor Oh 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 Se receber é a luz não pela santidade Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus